Aconselhando, Bispo Afé aconselha, eu vivo distraída e me esquecendo das coisas. A Letícia de Alvarenga, de Santana do Paraíba, perguntou o seguinte, Bispo, eu vivo distraída e me esquecendo das coisas e acompanhando os seus cursos e suas lives, eu percebi que você é bastante organizada. Quais os conselhos que você me dá? Olha, por que eu sou organizada hoje? Porque eu já fui distraída um dia, por incrível que pareça. E assim, com você, eu ficava assim, me questionando, poxa, por que será que para umas coisas eu sou tão focada e para outras eu sou tão distraída? O dia que eu entendi que não tinha nada de errado comigo, era uma questão de treino, de hábitos e de prática, eu comecei a valorizar os meus melhores comportamentos. Então, eu comecei a entender o que é a construção do hábito, que eu amo passar para vocês, porque para mim ele foi libertador. O que é o hábito? Lembra daquilo que eu falo muito? É fazer sempre as mesmas coisas, nas mesmas sequências. Por exemplo, acordo, faço xixi e escovo os dentes. Todos os dias você faz isso? Então, inclui aí a água. Então, acordo, bebo água, faço xixi e escovo os dentes. Existem também alguns fatores fisiológicos que podem estar comprometendo essa distração. Dormir pouco pode te deixar distraída. Uma alimentação baixa em nutrientes pode te deixar distraída. Algum problema hormonal, alguma falta de vitamina. Então, é importante que você procure um médico. Faça um check-up, visão. E traga nutrientes para a sua alimentação. Você pode pesquisar, tem vários alimentos que ajudam na melhor função cerebral. E por incrível que pareça, um dia que eu preciso produzir muito, eu adoro ficar em jejum. Porque o jejum, ele ativa a nossa capacidade cerebral. Tem vários estudos que podem te esclarecer mais sobre esse assunto. Agora, a neurociência já comprovou que a maioria dos problemas que estão relacionados com a memória não são psicológicos, não. É uma questão fisiológica mesmo do seu organismo. Então, depois que você limpou essa casa, organizou, tomou as vitaminas, vê se de repente você não está com uma anemia. Porque uma das vezes que eu percebi uma distração minha, que eu estava com uma anemia profunda. Eu não tinha nem o ingredientezinho que é antes do ferro. Quer dizer, eu já estava numa anemia profunda. E depois que eu fui fazendo reposição de ferro, nossa, me ajudou demais. Disposição e concentração também. Organizou tudo isso? Vamos para um planner. O planner tem lá no Gospel Bay, o planner que eu desenvolvi mesmo. GospelBay.com.br. Pega o teu planner, ele é semestral, tá? E aí você vai começar a desenvolver. O que eu quero fazer essa semana? O que eu quero fazer amanhã? E aí você vai colocar datas comemorativas, exames, coisinha por coisa, presentes que eu tenho para comprar, o que eu vou fazer. E você vai programar no domingo à noite a tua semana, na noite anterior, o dia seguinte. Estabelecendo uma rotina diária, boa, concisa, com uma estratégia para que você consiga fazer todas as atividades daquele dia. Vai ter dias que você vai ter que ficar até um pouco mais tarde? Ok, mas não se negue a fazer o que você precisa fazer naquele dia. Não existe estoque de vida. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. E uma coisa que vai te ajudar demais é, guarde sempre os objetos no mesmo lugar. Vou dar um exemplo. Eu vivia perdendo chave de casa. Aí eu conto isso para vocês porque eu nunca mais perdi a chave de casa. Você imagina que a chave da porta da minha casa, eu tenho ela há no mínimo 15 anos. Eu nunca perdi. Porque eu construí um hábito que me libertou. A disciplina liberta, né? Então, você comprar um chaveiro para você colocar... Sabe aquele porta-chaveiro das antigas? Esse aí mesmo. Na porta da casa. Ou então escolher um vaso. Toda vez que você chega, você coloca dentro daquele vaso. E quando tirar a chave, que ela saiu de casa, eu, por exemplo, escolhi um baita de um chaveirão que é uma lua pink desse tamanho, bem grande mesmo, porque eu vivia perdendo, inclusive, a chave dentro da bolsa. Então, esse chaveiro eu não perco mais. E eu guardo sempre dentro do bolso com zíper dentro das minhas bolsas. Então, eu não tenho mais bolsa que não tem bolso com zíper. Porque se aquelas bolsas de saco, eu já não uso porque eu acabo me perdendo. Foi uma maneira que eu encontrei para que eu não perdesse mais a chave de casa. Porque era muito desgastante, eu ficava super insegura. Ai, se alguém achar a chave da minha casa, e alguém vai entrar na minha casa, onde será que parou essa chave? Será que está comigo? Será que caiu na rua? Eu perdi o sono por causa da chave da casa. Aí, eu tinha que chamar um chaveiro, gastar e trocar, até o dia que eu falei, acabou. É a última vez que eu perco a chave da casa na minha vida. Nunca mais eu vou perder isso. E aí, eu me organizei, e os frutos eu colho até hoje. Então, quando você entender que você tem essa capacidade, e você vai alimentando o teu cérebro disso, eu sou organizada, eu consigo, eu vou me organizar, e você vai ver o que você mais esquece. Bolsa. Então, aquela famosa frase que eu falo para a Bispa Sônia. Cadastra. Tira algumas coisas do automático. Tá? Vai ajudar demais. Então, se você perde sempre o celular, quando você vê que você vai pôr o celular em algum lugar, fale para si própria. Ai, meu Deus, eu vou ter que me expor aqui, porque eu falo para mim mesma. Fê, cadastra. Então, quando eu ponho o meu celular em algum lugar que eu não estou habituada a pôr, eu falo, cadastra. Estou pondo aqui, assim, uma maneira de me ajudar a eu não esquecer mais. Esses são os métodos que eu usei comigo, me ajudaram demais. Espero que ajude você também. Organizando a tua saúde, os teus comportamentos, os teus hábitos, os teus documentos, as tuas contas, você vai se encolher os frutos de uma vida organizada e da disciplina que liberta. Que a Bíblia mesmo nos diz que a disciplina, num primeiro efeito, não é motivo de alegria, de tristeza. Mas depois ela traz o fruto de justiça, o fruto de libertação, que é o que todos nós queremos alcançar. E aí você vai se apaixonar porque sempre existem coisas para que a gente possa organizar. E, inclusive, as grandes empresas são chamadas de organizações. Se organizaram tanto, 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 que hoje podem estar no mundo inteiro como multinacionais por causa do poder da organização. Que você possa usar uma das estratégias e depois me conta como que é a tua vida organizada. Tem dias que eu me agradeço. Obrigada, Fê, porque, ó, você organizou isso e vai ser melhor. E tem dias que eu ainda erro até hoje, me entristeço, mas só tenho uma coisa a fazer. Da próxima vez eu vou ser melhor. Espero ter te abençoado, que você consiga se organizar. O Bispo Fê Aconselha vai ficando por aqui. Para vocês eu deixo aquele beijo. Fique na paz. Fique na paz.